Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. Olá lindos e lindas desse canal, eu sou o Rádio e estamos aqui com mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui de jogos longos, que você gasta pouco dinheiro e você consegue jogar por muito tempo. Eu vi que estava rolando uma promoção na Steam, então eu tive uma ideia de fazer um vídeo sobre isso. Mas isso não se limita apenas a Steam. Eu falo desses jogos quando eles estiverem em promoções aí, vocês ficarem de olho, porque são jogos que dá para você jogar por muito tempo. Eu peguei jogos que são bons e que tem uma longevidade boa para você poder jogar. Então é basicamente o critério, eu selecionei jogos ali que são pelo menos 30 horas ou mais de jogo, pelo menos na história principal. Eu escolhi jogos competitivos como Overwatch, LoL e Dota, beleza? E deixa aqui nos comentários também jogos que vocês jogaram, que dura muito tempo e eu esqueci de falar, porque são muitos jogos, cara, é difícil. Eu selecionei por categorias, entre jogos mais conhecidos e jogos menos conhecidos, tá? Porque alguns já estão meio que manjados, mas eu tinha que falar deles mesmo assim, porque não é todo mundo que jogou esses jogos mais conhecidos. E também quero avisar que está rolando um sorteio de Mortal Kombat 11 para PC. O sorteio vai ser feito no dia 16, corre lá para você garantir a sua vaga. Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês, assim como todo o regulamento que vai estar lá no post, que vai estar na descrição. Então vai lá e participa. E vambora para o vídeo agora, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos, muchacho! Vamos começar aqui com a lista dos jogos mais conhecidos. Primeiro, clássico, The Witcher 3. Os antigos The Witcher também tem uma média alta de jogatina, que eu recomendo muito. E só a campanha principal ali, sem as DLCs, dura 51 horas. Apenas jogando a parte simples dele. Uma RPGzão de mundo aberto, cheio de escolhas, personagens e diálogos que vale muito a pena você conferir. E é bem grande. Monster Hunter World, ele é um jogo que virou conhecido, antes não era tanto assim, mas agora está muito mais conhecido. E ele tem 50 horas se você jogar ele bem simplesão, coisa que não acontece tanto. Nesse jogo que você caça monstros, evolui seu personagem, cria armadura, testa as armas, acaba durando bem mais. Mas eu, particularmente, levei 100 horas quase pra zerar, sem ficar fazendo muita coisa no meio do caminho. É um jogo que você pode, depois, fazer muita coisa pós-game. É um game que dura um bom tempo. Eu, pelo menos, tenho mais de 200 horas no Monster Hunter. Então, é um jogo que vai dar pra jogar por um bom tempo, se você curte esses jogos que você fica mais farmando, depois que você zera, né? Pra poder melhorar seu personagem. É um jogo que vai dar umas boas jogatinas pra vocês. Os Dark Souls aí da vida também, a maioria conhece. Um jogo desafiador, e que por causa da sua dificuldade, e também por causa do seu design, sim, do seu level, ele é um jogo bem grandinho. A maioria dos Dark Souls duram mais que 40 horas, dependendo ainda da dificuldade que você tiver pra passar esse game. Então, ele vai durar bem mais, fora isso, se você joga os onlines, os PVPs, são jogos aí da League of Souls pra mais de 100 horas, que também dá muito tempo. GTA V, 32 horas, porém, não é só isso que você vai fazer no GTA, né? Você vai jogar online, chamar amigo pra tocar o terror, tocar o terror na cidade, no meio da jogatina da história principal, e por aí vai. Estrela Mods, então é um jogo que também dura muito tempo, e é um jogo que não morre, essa merda não morre, né? O Skyrim, você fazendo apenas a linha de quest principal, ele dura umas 30 e poucas horas. Mas você não vai fazer só isso, né? Skyrim é um jogo que você faz muitas coisas antes de você zerar, se perde, você busca em quest nova, cata NPC, faz o que você quiser. Então é um jogo que vai durar pra mais de 100 horas também. Os outros jogos da franquia Elder Scrolls também, como Morrowind e Oblivion, são dois aí que eu recomendo se você ainda não tem a oportunidade de jogar, que também são jogos que vão durar bastante. Temos aqui também Dragon Age Inquisition, e a série Dragon Age também, né? Que tem jogos ali que são bem grandes, jogos bem focados na história, na escolha e nas consequências dessas escolhas, assim como na relação com os personagens da sua pare, do seu grupo ali. E é um jogo que também dura mais de 40 horas, sendo o Inquisition mais novo, que dá pra você jogar tranquilamente sem ter jogado os anteriores, mas também recomendo os anteriores. E por último, aqui dos mais conhecidos, temos todos os jogos de Final Fantasy, quase. Da linha principal, principalmente, todos os jogos ali duram mais de 40 horas, então escolhe um, escolhe um Final Fantasy e vai jogar. O mais recente aí é o XV, então vai ter melhores gráficos, a jogabilidade dele é em tempo real, então aqueles mais sensíveis a RPG de turnos talvez gostem do XV, mas ainda tem os outros aí que você pode escolher, o VII, que vai ser o remake e a versão antiga também é muito boa, e por aí vai. E agora vamos para os menos conhecidos, tá? Primeiro aqui, com 40 horas de game, Kingdom Come Deliver Us. Esse jogo, ele é um RPG focado também em escolhas, em que você é jogado numas tretas que acontecem ali no mundo, e é um jogo que você pode fazer várias coisas de formas diferentes, então, você tá fazendo uma espécie de quest, e seu amigo também tá fazendo aquela mesma quest, e você conversa com ele, cada um, cara, teve uma solução que foi totalmente oposta, cara, diferente, e resolveram os conflitos e as paradas de forma totalmente diferente. É um jogo que acaba sendo bem punitivo e bem puxado pro realismo em algumas coisas que chega a ser meio chato, então pode ser que não seja pra todos, mas ainda assim é um RPG bem completo e que busca o máximo ali de imersão dentro do jogo. E a campanha principal apenas dura 40 horas, coisas que vai rolar bem mais se você ficar mais feliz com esse game. Seguindo a série Tales aí, que saiu recentemente, o remaster, Tales of Vesperia, que dura 50 horas. Esse jogo aqui, ele é basicamente um clássico de RPG japonês, ele tem uma história longa, ele tem personagens ali que são interessantes, vários personagens pro sinal, e um combate que você entra numa outra tela e você vê que tem um combate que é em tempo real. Então, pra aqueles que também não curtem o RPG de turno, mas querem curtir uma boa história e curtir algo um pouco mais japonesado, mas nipônico, Tales of Vesperia, é uma boa pedida. Embora tenha uma série de jogos Tales que sejam muito grandes também, você não precisa ter jogado os outros pra jogar esse aqui, então sinta-se feliz. Temos aqui agora Darkest Dungeon, esse game que é misturado com roguelike, que tem elementos de combate por turno, exploração ali de dungeons, o diferencial é que ele você pode sempre estar recrutando ali personagens com o estilo que você quer pra poder explorar, então você tem uma cidadela ali, você pode fazer várias coisas, inclusive recrutar personagens, esse jogo é bem desafiador, com exploração maneira e interessante, que vai fazer você ficar por vários tempos ali na frente jogando essa bagaça, do mínimo pra zerar ali umas 54 horas, o que faz dele um jogo bem grande. E ainda interessante é o fato de você poder usar vários mods, ele é bem aberto a usar mods ali na sua mecânica 2D, que adiciona umas skins, umas paradas bem maneiras pra ele. É bem recomendado, e pra quem curte uma parada mais hardcore ali, mais um pouco mais difícil, vai curtir esse jogo. Temos aqui também o Stardew Volley, esse jogo tem uma pegada semelhante àqueles jogos, Hoverish Moon, por exemplo, Animal Crossing, um jogo que ele é bem diferente, talvez, dos jogos aqui da lista, que é um jogo que você cuida da sua fazenda ali, plantando, coletando os frutos, mas não é apenas isso, o jogo vai muito mais amplo. Há exploração digna com um combate, além da cidade toda ali, que você vai ter relacionamento com cada pessoa ali da cidade, horários em que as coisas acontecem, eventos. É um jogo aberto pra você fazer muitas coisas, divertidíssimo, que vai te prender viciadamente na tela da merda do computador por muito tempo, inclusive ele tem até pra celular, que dá pra você jogar, cara, infinitas horas esse jogo. E ele dura ali pra você fazer tudo, visto que é um jogo que anda com calendários, diazinho direitinho dele contado, ciclos, né, de personagens, NPCs, no mínimo umas 50 horas, o que é um tempo muito bom pra um jogo com uma pegada bem legalzinha, diferente, ainda mais pra quem curte esse estilo aí, é, ó, delicioso. E a Persona 5, que eu gosto muito, eu fiquei na dúvida em deixar ele os mais conhecidos ou menos conhecidos, mas eu acho que menos conhecido cabe mais, porque só sua história principal dura 96 fucking horas, então são quase 100 horas só de história principal. Tudo bem, depois que você faz a história principal, ele não tem muita coisa pós-game, eu confesso, mas é um jogo que vai te divertir durante todo esse tempo, a história dele te prende muito, os personagens são muito bons, e o combate dele por turnos é um dos combates por turnos mais divertidos, que você não sente ali, mais ou menos, aquela, algumas partes ficam meio entediadas, né, quando a gente joga por turnos, não, o combate por turnos é bem gostoso de Persona, devido a mecânica dele ali, de fraquezas e etc, caraca, é muito da hora, recomendadíssimo. Divinity Original Sim, o primeiro jogo tem 67 horas e o segundo tem 51 horas, é um jogo já grande por sinal, é um jogo que mescla o jogo por turnos, com o combate de estratégia ali, que você tem os pontos de ação, e que cada ação você pode interagir ali com o cenário e lutar, é um jogo bem dificinho, tá, então se você não tá muito acostumado com esse tipo de jogo, talvez você passe um pouco de raiva em Divinity, mas é um jogo grandioso, para aqueles que curtem um bom RPG de mesa, e tem um universo bem rico, com personagens interessantes, personagens que se odeiam entre si, então podem ter tretas e doideiras, e uma história assim, muito envolvente, com um universo bem rico, que merece um beijo, cara, que não é feito por nenhuma empresa gigante, e consegue fazer uma obra tão maravilhosa. E por último lugar, aqui nós temos o Disgaia, a maioria dos Disgaias, são RPGs basicamente táticos, mas que tem um pós-game gigantesco, que você pode upar o seu personagem de forma absurda, tipo pegar o level 9999, e deixar os personagens com levels altos, danos absurdos, você ir para vários mapas, recrutar muitos personagens, é um jogo com muita coisa para se fazer. Você fazer na hora principal do Disgaia ali, a maioria, porque são vários Disgaias, o 5 é recente, fizeram o remaster do 1, então você pode escolher aí, qualquer um interessante para jogar, e eles duram mais que 50 horas, mas se você for aquele cara, que vai querer fazer as paradas pós-game, vai querer melhorar seus personagens, deixar alguns ali no nível altíssimo, mano, vai passar de 100, chega a 200 horas, tranquilaço, esse jogo é grande, é bem grande. E por último aqui, nós temos o Hollow Knight, que também fiquei na dúvida de colocar entre os menos conhecidos, porque ele é o Indy, que atingiu estátuas lá em cima de conhecimento, bem amado pela galera. Ele dura 35 horas ali, você fazendo jogando, e fazendo as DLCs dele, que é um tempo elevado, ainda mais para o Metroidvania, que geralmente é raro durar todo esse tempo, mas ele dura, e faz isso muito bem, sem você ficar enjoado, com o level design, e uma exploração absurdamente incrível, NPCs, histórias, combates, tudo esse jogo é maravilhoso, trilha sonora então, oh boy, que trilha sonora gostosa, esse jogo aqui, merece ser jogado por todos, ele vira imerso, está com umas promoções, com um preço baratíssimo, então só joga, só joga com essa merda aí, que é bom. E bem, esse daí é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esqueça, deixa o seu like, comenta aqui algum jogo que seja longo, que eu deixei de falar aqui, que eu sei que tem muito, então é isso aí, grande abraço, até o próximo vídeo, e beijos.